Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta o meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta o meu baianá Eu vou de um povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta o meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta o meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta o meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta o meu baianá Boa noite, apresenta o meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta o meu baianá